...explica quais são elas. Vamos começar pela mais velha de todas, que é a Supertramp. Supertramp é uma banda que começou por aí, mais ou menos, em 1969, e começaram com o chamado Flash Rock. Mais tarde, por volta de 74, quando eles lançaram aquele disco Crime of the Century, eles mudaram radicalmente, eles entraram numa linha do chamado rock progressivo, né? 84 pra cá, o Supertramp é o que pode dizer uma banda essencialmente de pop ortodoxo com elementos de rock progressivo. O Duran Duran. O Duran Duran é uma banda que começou em 78, uma banda inglesa, e que, junto com o Visage, com o Spandau Ballet, fechou a grande trinca do chamado rock futurista. E o que eles fazem hoje? É um pop ortodoxo com vários e diversos elementos de linguagem funk. O Simple Red é uma banda essencialmente de soul e blues, tendo como pano de fundo o pop, um rock bastante compatível, mas com elementos de música negra. O Simple Minds é uma banda que começou na linha do chamado esquizopop experimental, até que a partir do L.P. New Golden Dream, que foi lançado em 83, eles partiram de uma coisa mais afancalhada também, uma coisa muito mais pop, muito mais vigorosa e muito mais lançável, né? E o B. Forte começou uma banda proletária de Birmingham, na cidade mais pobre da Inglaterra. E o B. Forte foi o primeiro grupo a trazer o Reggae pra música branca, porque o Reggae até então era a música dos africanos. Então o B. Forte é o que pode se dizer a grande banda de Reggae pop da atualidade. E finalizando, o Pretenders, né? Obviamente a melhor banda de rock'n'roll e power pop da quarta geração do rock. Bom, em janeiro então, o encontro com esse grupo de cobras do rock, aqui no Hollywood Rock. Uma boa noite a todos e até lá. Obrigado.